A polícia manica aportou um recrutamento de 14 jovens supostamente para engrossar as fileiras de grupos terroristas que há cinco anos protagonizam ataques armados em Cabo Delgado, província de norte de Moçambique, rica em gás natural e onde estão em curso projetos bilionários para a sua exploração. Uma mulher de origem zimbabuiana e que adquiriu de forma fraudulenta a nacionalidade moçambicana foi detida por liderar o recrutamento. A polícia diz que ela foi juntando jovens há mais de dois meses, supostamente para participarem de um festival de dança tradicional em Inhaçoro, província de Inhabante, e que seriam pagos em dólares para estrangeiros baseados em Cabo Delgado. A mulher, que viveu por oito anos nos distritos de Moçambique da Praia e Palma, agora palco de violentos confrontos, nega qualquer envolvimento na guerra e no recrutamento. Durante quanto tempo trabalhou? Oito anos. Isso que me dava pão para eu comer com os meus filhos. Eu não estava a cortar a cabeça. Um dos recrutados diz que estranhou quando a mulher pediu para que ninguém contactasse as autoridades, poucas horas antes da viatura em que seguiam partir, o que o levou a contactar a polícia. Sou líder e me falo de nada, deixa ver. Agora está a se roubar a pessoa. Agora vale para você ir na polícia. Daí agora é três pessoas. Fomos na polícia. A polícia garante haver fortes indícios e tentativa de recrutamento dos jovens, com base nas investigações e rastreamento das comunicações da suspeita. De facto, esses jovens foram aliciados com promessas de receber valores em dólares norte-americanos, tanto que seria disponibilizado por alguns brancos oriundos da província de Cabo Delgado, para a província de Inhambane. Mas, para nós, essas são manobras dilatórias. Tanto, nós queremos aprofundar a investigação para aferir a veracidade desses factos. Queremos aqui realizar que esta senhora, que está a recrutar esses jovens, tem passagens na província de Cabo Delgado e, sobretudo, no distrito de Mocimba da Praia e em Palma. Portanto, depois de ela ter vivido lá, ela, de facto, veio para aqui na cidade de Chimoio e está a dedicar-se ao recrutamento desses jovens. Recentemente, a polícia aportou outras tentativas de recrutamento para os grupos terroristas nas províncias de Tete e de Ampula. Esta última, também alvo do Grupo Arvato.